Música Fala meu povo, beleza? Fala meu povo, beleza? O meu nome é Bianca Tuller e no vídeo de hoje teremos maquiagem para o Halloween Mês de Halloween tá chegando e a gente tem que fazer aquela maquiagem pra poder arrasar nas festinhas pra poder tirar aquelas fotos então sem mais enrolações vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz essa maquiagem aqui e se eu conseguir vocês também conseguem Música 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 Bom pessoal, então esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado se esse vídeo tiver bastante like eu vou trazer uma outra versão de maquiagem artística pra Halloween também então mete o dedo nesse like se inscreve aqui no canal se você não for inscrito um beijo e até o próximo vídeo Música